Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar E em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E em cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver Ao lado teu Por toda minha vida De tudo ao meu amor Serei atento Antes E com tal zelo E sempre E tanto Que mesmo em face do maior encanto Dele se encante mais Meu pensamento Quero vivê-lo em cada momento E em seu louvor E de espalhar o meu canto E rir meu riso E derramar o meu pranto Ao seu pesar Ao seu contentamento E assim Quando mais tarde me procure Quem sabe a morte Angústia de quem vive Quem sabe a solidão Fim de quem ama Eu possa me dizer Eu possa me dizer do amor que tive Que não seja imortal Posto que é chama Mas que seja infinito Enquanto dure Eu sei que vou sofrer A eterna desventura De viver A espera De viver Ao lado teu Por toda Minha vida Fred Marroquim e João Ribeiro Alexandre Júnior Os nossos jurados Cantam hoje pra gente Nessa grande final Do concurso A voz de ouro O Alexandre Júnior Que sempre costuma dizer Que não é cantor Que é mais músico Mas Né Alexandre Modesto você Que isso Vamos aproveitar então Alexandre Pra falar Dos seus projetos Pra 2013 Eu sei que você tem Muitos projetos Muitos bons projetos Né Algumas bandas Que você toca Que acompanha Que produz Como é que tá aí? É agora eu tô focando Mais no meu projeto De produtor Né Eu tô Tendo um prazer Agora de produzir Um disco De uma banda Espírita Né Uma coisa Legal Que tá acontecendo aqui No cenário De arte espírita Aqui no Piauí E E agora Pra 2013 Além disso Eu continuo Acompanhando os artistas Né Teófilo Danila Banda Acesso Que vai lançar agora Alguns singles Em 2013 também Vamos voltar aqui Pra lançar Claro E aí É isso aí A vida vai tocando A música é a minha vida Né Então É isso aí De todos nós Que estamos aqui Que bom Fred Marroquim Você meu querido Como é que tá aí Os seus projetos Pra dormir 13 Meus projetos São maravilhosos Eu tô aposentado E Estou me dedicando A música de câmera Ou seja Estou acompanhando Cantores Instrumentistas Enfim Essa juventude Que tá começando Na música E precisa sempre De um pianista Pra poder Dar apoio Né Então tenho Vários projetos Inclusive com Concertos no interior Com caravanas culturais Que nós vamos Fazer Pra levar a cultura Ao interior do estado São várias pessoas Que vão tocar comigo E tem mais um Agora convidada Né Ai que bom E um convidado Convidado E a nossa querida Cantora Jô Ribeiro Oi Boa tarde A todos Boa tarde Lili Boa tarde Foi um prazer Imenso Estar nesse programa Poder conhecer De perto Assistir o talento Desses meninos De ver tanta gente Boa aí na noite Graças a Deus Graças a Deus Aí divulgando a música Essa arte Divulgando Espalhando Essa energia boa Porque você sabe Quando a gente canta A gente emana Uma energia muito boa E recebe também Do povo É muito importante Inclusive esse trabalho Que o Alexandre falou Da banda espírita Eu já conheço Eu tive o prazer De assistir E digo pra você Digno de vir pra cá Mostrar Vocês vão ver Que coisa linda Que eles fazem Beleza Tá combinando Quando terminar a produção Pode trazer pra cá Então É Calma A gente não vai se despedir Agora não Não De jeito nenhum Agora eu vou convidar vocês Pra voltar pro lugar De vocês ali Vamos lá Sentar lá Vamos pro cartigo Chega de cantar Chega de cantar Porque agora O brilho